Hi, do you know what run means? Vocês sabiam o que run significa? Correr? Yeah, that's right. Sim, está certo. But did you know that run has many other meanings? Vocês sabiam que run tem outros significados? Muitos outros? Let's see some of them now. Vamos ver alguns deles agora, ok? I chose six. Escolhi seis meanings, significados. So, the basic, o básico, run, correr, ok? Example, I can run a mile in five minutes. Eu posso correr uma milha em cinco minutos. So, when you go quickly, quando você vai rápido, when you move faster than walking, quando você se move mais rápido do que andando, you are running. Você está correndo. The other meanings, os outros significados. To travel. A bus runs three times a day. Um ônibus viaja três vezes por dia. To travel. Viajar. Move. Move. Mover e continuar. She runs her finger down the list. Ela move, ela desce e corre o dedo dela pela lista. To be in control. Estar no controle e gerenciar. He's been running a restaurant. Ele está gerenciando, está no controle de um restaurante. To flow. Fluir. Escorrer. My nose has been running all week. Meu nariz tem escorrido, está escorrendo a semana toda. Okay? Has been running. There are more two. Tem mais dois. To compete in an election. Concorrer, se candidatar a uma eleição. Okay? Competir. Mrs. Thatcher wanted to run a fourth time. A senhora Thatcher, ela queria concorrer pela quarta vez. Okay? To an election. A uma eleição. E o número seis. E o número seis. To operate or work. Operar, funcionar, trabalhar. For machines, para máquinas. Okay? The engine is running. O motor está funcionando. So, these are just some of the meanings. Esses são apenas alguns dos significados of running, de correr. If you want to know more, se vocês quiserem saber mais, call me in private. Me chamem em particular. Eu posso agendar uma aula. Okay? Please, like my video. Por favor, curtam o meu video. Make comments. Façam comentários. Go to my channel on YouTube. Vão para o meu canal no YouTube. English with Lee. Like and... Sorry. Curtam. And comment there too. E comentem lá também. And thank you. Goodbye.